E após o Ministério da Agricultura e Pecuária divulgar que o Piauí pode se tornar livre da febre aftosa sem vacinação, a Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária e a ADAP se reuniram com representantes de órgãos e instituições parceiras e produtores, claro, para discutir as principais medidas a serem trabalhadas nos próximos meses no Piauí. A campanha de vacinação vai de 1º a 30 de abril e esse prazo não será prorrogado. A gente vai ouvir agora o vídeo do secretário Fábio Abreu explicando um pouco mais sobre as deliberações desta reunião e a nova etapa da campanha de vacinação. Terminamos aqui uma reunião com os representantes do Grupo Gestor de Combate à Aftosa. E reforçamos aqui um pedido que eu tenho certeza que é de todos, para os produtores, quem tem bovinos e bubalino, vacine o seu rebanho. Essa vacinação é a vacinação mais importante da história do Piauí. Começa no dia 1º de abril e termina no dia 30 de abril. O prazo será improrrogável, por isso a importância de nós termos todos os animais do nosso rebanho piauiense vacinados. É uma data histórica, é um momento histórico e precisamos da colaboração de todos, sem exceção, de todos os produtores de bovinos e bubalinos. É por isso que agradeço aqui a presença de todos os representantes que estão aqui para também fazer essa solicitação aos produtores do Estado do Piauí. Vamos vacinar no período de 1º de abril a 30 de abril, sem prorrogação. A partir daí é proibido comercialização e vacinação contra a aftosa no território piauiense.